Bem-vindos à live do André Nubizeira, o maior noob de todos os tempos, na verdade é o canal do André Nubizeira, né? Estreando agora o canal. Galera, eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo como é que faz pra eu pegar a chave do Valorante, falou? É muito simples, três passos só, muito simples. Primeiro passo, dê uma conta na Twitch. Isso eu acredito que todos vocês tenham, né, já. O segundo passo é vir aqui no site do Valorante. Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, falou? Pra ficar mais fácil. Você vem aqui, ó, prepare-se para jogar, ainda não tem uma conta, faça uma. Vocês vão fazer uma conta aqui no Valorante, no meu caso eu já tenho uma. Vou logar aqui, rapidão, fazendo o login, ó. Rapidex! Beleza, fiz a minha conta aqui e loguei. Agora eu volto pra Twitch e aí eu venho aqui, ó, no meu bonequinho aqui, tá vendo? No meu perfil, onde tem a minha foto. Cliquei aqui, cara, eu já vi esse negócio em algumas lives gringas. Eu não sei se isso é verídico, entendeu? Mas é bom fazer. Tá vendo onde tá online e compartilhar minha atividade? Deixa essas duas opções aqui habilitadas, falou? Eu não sei se isso influencia, mas eu já vi alguns caras falando aí, uns gringos aí falando que influencia sim. E se isso aqui tiver desabilitado, você não vai dropar. Não sei até onde isso é verdade, mas deixa habilitado, né, por via das dúvidas. Você vai lá agora em configurações e aqui, ó, conexões, tá vendo? Conexões aqui, ó. Aqui vai ter tudo que é possível você linkar com a Twitch. Amazon, Blizzard, Steam, tudo aqui. Aí vai ter o Riot Games também, tá vendo? Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. Ó, Riot Games. Você vem aqui, já estando conectado numa outra aba aqui do Google Chrome ou de qualquer outro navegador que você use. E dá um conectar. Espere uns 5 segundinhos que ele vai conectar automaticamente, ó. Já foi. Apareceu o Vzinho aqui, ó. O check. Sua conta da Riot Games está conectada. Show de bola. Esse foi o segundo passo. Agora o terceiro passo é você assistir uma live, uma live de qualquer pessoa que esteja jogando Valorant. No meu caso, eu fiz a do Halisco aqui, ó. Fica até o merchan pro cara aí que é, pô, gente boa pra caraca. God, God. Halisco, God. Ó, é só ficar assistindo a live dele. Mais nada, só isso. E esperar o drop. Pra algumas pessoas demora, pra outras vai rápido. É questão de sorte, galera. Seguinte. É uma parada muito importante que muitas pessoas não se atentam. Se você deixar o volume da live aqui da Twitch no zero, assim, ó, mutado, você não vai ser contabilizado como um viewer aqui pra ele. E se você não for contabilizado como um viewer pra ele, você automaticamente não vai estar concorrendo na chave do Valorant. Então faz o seguinte. Deixa aqui com o volume, beleza? E aí você vai lá no Google, ó, nas opções de som do Google, e tira o som do Google. Beleza? É isso. Ou você mantém o som aqui dele e vai aqui em cima, na aba, tá vendo? Na aba aqui, ó, e clica em desativar som do site. Aqui no meu, no caso, já tá desativado. A única opção aqui é ativar. Beleza, galera? E é isso. Agora, pra você checar se você já recebeu a chave ou não, existem três maneiras também. Você pode receber uma mensagem aqui nos sussurros da Twitch, ó. Os sussurros são as mensagens particulares aqui da Twitch. Se você clicar aqui, vai ter uma mensagem lá. Parabéns, você ganhou o jogo e tal. Eu não recebi isso. Outra forma também é você receber pelo e-mail também. Parabéns, você recebeu a chave e tal. Isso eu também não recebi. A melhor maneira pra você ter certeza que você realmente ganhou a chave do Valorant, é você vir aqui no site do Valorant, que é aquele mesmo link que você já entrou pra fazer a conta. Logar nele. E aqui tem a opção, ó. Olá, Andréa Nubizeira. Estou no beta? Aí você clica aqui, ó. Confira seu status. E aqui vai aparecer. Ó, como eu já dropei a chave, tá aqui, ó. Você está dentro. E aí só tem a opção aqui de baixar o jogo. Entendeu? É só baixar o jogo, instalar tudo, baixar e começar a jogar. Mais nada. Lembrando que aqui ela não é um código. Como ela já está linkada com a Twitch, é aleatório. Tipo assim, de uma hora pra outra, você está dentro. Pum. Já pode baixar o jogo e jogar. Entendeu? Ela não é uma chave, nem um código que você vai lá e coloca, não. E é isso, galera. Se você não tiver liberado a chave ainda, aqui vai estar escrito ainda não. Só isso. Galera, muito obrigado aí pela visualização que vocês me deram. Não se esqueça de dar aquele joinha top, ativar o sininho também. Já 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 vem muitos vídeos aí engraçadaços aí pra gente dar altas risadas aí dos clipes da Twitch. É isso aí, galera. Valeu. E, ah, se inscrevam no canal também, hein. Valeu, galera. Tchau, tchau.